Jornalismo da Record TV, de despertar a Cabo Verde, que notícia é que te movimenta a bom dia. Tudo o que é que não te fazer é te pensar na boa. Informação clara, objetiva e juntinho de população, porque é isso tudo é que te marca a diferença. E na 2018, não produzem mais de 4.800 reportagens de qualidade e o pensamento sempre na boa. Record Cabo Verde é a única que te treze diariamente o jornalismo dedicado ao boa. O que já existe entre nós é uma parceria de confiança e interação. E nós não te devolve tudo isso com respeito e credibilidade. Legenda por Sônia Ruberti